Na cidade de José Raidã, a polícia militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. Contra o suspeito de 22 anos, os militares tomaram conhecimento de que entorpecentes estariam chegando por meio dos correios, sendo que o denunciado chegou a comentar a situação com algumas pessoas. O suspeito negou para a polícia que teria alguma encomenda para receber, mas os militares convidaram o homem para ir até a agência. Ele ficou apreensivo, levantando as suspeitas dos policiais. Quando chegaram ao órgão, o homem alegou não portar documentos, mas um funcionário confirmou a existência de uma encomenda para o endereço do suspeito, que ficou ainda mais nervoso. Ao abrir o embrulho, entre algumas roupas, dentro de um bolso de uma bermuda havia quatro pedras grandes de craque, pesando mais de 100 gramas. O investigado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Soaçuí. Um celular também foi recolhido pelos militares. Um celular também foi recolhido pelos militares.